Música Pois é meus amigos, muito bom dia pra você, que você tenha aí um excelente domingo e também que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe você e sua família, tudo de bom que haja livramentos aí na sua casa, que haja bênçãos sem medidas que tudo possa correr bem e dar certo, que você tenha saúde meus amigos, você e toda a sua casa, beleza? Vamos falar aqui de um assunto que eu trouxe essa semana, sobre a recuperação judicial achei muito necessário complementar aqui essa informação com uma matéria que saiu ontem no GE achei muito interessante a matéria e vai acrescentar, vai completar um pouco mais de conteúdo aí naquilo que nós trouxemos durante a semana mas trouxe aqui também alguns exemplos de clubes brasileiros que já fizeram a recuperação judicial é o caso do Cruzeiro, por exemplo, com a dívida de quase um bilhão de reais Curitiba, 252 milhões de reais em dívidas Chapecoense, rapaz, 300 milhões de dívidas Havaí, 107 milhões Esporte, quase 300 milhões de dívidas Botafogo, mais de um bilhão de dívidas Náutico, mais de 100 milhões Santa Cruz, quase 300 milhões São clubes que já entraram em recuperação judicial Isso não quer dizer que eles quebraram, que eles faliram Muito pelo contrário Muito pelo contrário, estão aí com fôlego E tempo para conseguir pagar o seu passivo de forma mais, digamos assim, tranquila Tá certo? Então tem empresas também aí que já entraram em recuperação judicial Estou citando esses exemplos para você entender que não será Caso se concretisse, uma opção unicamente exclusiva do Esporte Clube Vitória Já existem outros clubes e algumas empresas Aldebrecht, Oi, Samarco, Americanas, OAS Livraria Cultura Essas empresas também já entraram em recuperação judicial E eu quero trazer para você uma matéria aqui do GE Que vai te esclarecer muito bem como funciona uma recuperação judicial Mais especificamente falando do Esporte Clube Vitória Mas antes vou pedir que você deixe seu like Que é muito importante para a gente E também pedir muita sua ajuda aí, rapaziada Para você se inscrever aqui no canal Nós temos a meta de chegar a 20 mil inscritos ainda esse ano de 2023 E para isso peço sua colaboração, sua ajuda Não paga nada, é de graça Basta clicar aqui no botão Inscrever-se e você estará ajudando o nosso projeto Canal Resenha do Leão Tá certo? E lembrando a você que os nossos vídeos tem um oferecimento de Uniagro Na Fazenda, no Estádio, o Agro em todos os campos Bora para a matéria aqui? Vamos lá Vitória estuda fazer recuperação judicial Não quer dizer que o clube quebrou O presidente Fábio Mota disse que rubro negro tem dívida de mais de 200 milhões de reais Você viu que eu trouxe aqui alguns clubes que já fizeram recuperação judicial E a dívida em alguns casos aqui é muito maior do que a dívida do Vitória Tá certo? Bora ler a matéria aqui Apesar de tenha resolvido mais uma punição pelo pagamento Pelo não pagamento de compromisso O Vitória segue com desafios financeiros Segundo o presidente Fábio Mota, o clube tem uma dívida total de cerca de 200 milhões de reais E novas estratégias e novas estratégias estão sendo pensadas para resolver os problemas Entre elas, a recuperação judicial Então é um caminho que o Vitória deve estar seguindo É uma hipótese Abre aspas O Vitória tem dívida de mais de 200 milhões Recuperação judicial Não quer dizer que o clube quebrou Que está em falência Disse o dirigente rubro negro Fábio Mota afirma que a decisão deve ser tomada em janeiro de 2024 O gestor não vê problema caso o clube decida fazer recuperação judicial E citou clubes brasileiros que foram por este caminho Aí como eu trouxe para você no início do vídeo Os clubes que já aderiram a essa opção de recuperação judicial É um instituto que te dá condição de prolongar as suas dívidas A maioria dos clubes fizeram isso Botafogo, Cruzeiro, Esporte, Santa Cruz, Náutico Estamos estudando para em janeiro tomar esta decisão Explicou Fábio Mota Agora meus amigos Uma explicação aqui do que é recuperação judicial Recuperação judicial é uma negociação entre devedor e credores Mediada por juízes Ela costuma ser usada por empresas que estão quase quebradas Mas possuem relevância social e econômica E que, portanto, precisam achar um meio para reestruturar suas dívidas No Brasil, este sistema está organizado por meio da Lei 11.101 de 2005 O benefício imediato para o devedor Uma vez que seu pedido pela recuperação é aprovado pela Justiça É a suspensão de todas as execuções Lembra que eu trouxe para você o porquê que o Vitória não pode receber piques de doação dos torcedores? Por causa desses bloqueios judiciais Com a recuperação judicial Os bloqueios passam a não existir mais Porque as dívidas vão para um plano de pagamento prolongado Vamos lá, continua É um sistema de renegociação de dívidas de forma coletiva Você coloca todos os credores numa fila E organiza os pagamentos de acordo com a atividade econômica financeira da empresa O objetivo é garantir a blindagem patrimonial Durante um período Para que esse agente que exerce função social Possa ser preservado Explicou o advogado Pedro Teixeira Especializado em recuperações judiciais, extrajudiciais e falências Então é o seguinte Se lembra aí que o Vitória tem valores a receber lá do Cruzeiro e também do Botafogo? Pois é, meus amigos O Vitória está numa fila para receber esses valores Porque o Cruzeiro e o Botafogo estão em recuperação judicial Por isso que você sempre fica perguntando aí Pô, Marcos Tem clubes que devem o Vitória e nada acontece? Porque eles já estão em recuperação judicial No caso do Vitória, o Vitória não está em recuperação judicial E por isso vem sofrendo bloqueios de conta Transferbon, transferbans E etc, etc, etc Então é basicamente isso, meus amigos Para você ter entendimento aí do assunto de uma maneira mais lúcida, beleza? Se você quiser acompanhar a matéria completa Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Para você dar uma lida lá com mais calma, com mais tranquilidade Mas eu queria te mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças Vários clubes já fizeram e o Vitória estuda isso agora em janeiro Mas cá para nós deve ser um caminho a ser seguido E a minha opinião é que já era para ter feito isso há muito tempo Há muito tempo Isso vai dar para o Vitória uma tranquilidade maior Em quitar o seu passivo trabalhista Que foi gerado aí em gestões passadas Como gestões aí de... Não vou falar o nome não Porque essa galera agora quer pedir direito e resposta, né? Como diz o presidente Fábio Mota Então, gestões passadas que foram aí Muito maléficas para a história do Vitória Que acumulou essa dívida aí Milionária E hoje anda em sufoco Por causa desses problemas gerados no passado Então era isso o vídeo de hoje, desta manhã Muito obrigado por essa audiência maravilhosa de todos vocês Espero que tenham gostado do conteúdo E fiquem aí todos com Deus Um abraço para todos Valeu